Vamos às notícias do esporte com Pedro Ernesto de Nardim? Oi, barco! Galchão! 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 A partir de sábado, só se fala nele. Galchão! 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 Mais de 50 jogos ao vivo e de graça na RBS TV, no ge.globo.rs e em GZH. Galchão! 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 Vem aí mais um Galchão Total. Galchão Raiz. O Campeonato Raiz 2024. Tá bom, sim? Pois é, Galchão!